De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, no Maranhão somente em 2023, 46 mulheres foram mortas pelo simples fato de serem mulheres, sete delas aqui em São Luís. A violência não escolhe classe social e nem raça, só que a maioria das vítimas são registradas em bairros da periferia, onde muitas delas desconhecem os direitos que podem salvá-las da morte. Diante dessa demanda social, foi realizado o primeiro encontro de lideranças comunitárias da região metropolitana. Um dos principais objetivos é criar uma rede de líderes que lutem em defesa das mulheres dentro das periferias da capital. Essa política pública deve ser reverberada não só pelos órgãos, pelo Estado, mas também por essas lideranças que estão lá nas suas comunidades, nos seus territórios e que estão mais próximos dessas mulheres que são vítimas de violência. Saber das diversidades de mulheres, o que elas têm enfrentado, as problemáticas que elas têm enfrentado para que a gente consiga atender a essas demandas, adaptar os nossos serviços às demandas que são trazidas é fundamental. Um dos painéis do evento se propôs a discutir a comunicação popular como uma ferramenta de transformação social nas comunidades. Como essa comunicação pode ser fortalecida garantindo direitos, não só de mulheres, mas de todos os grupos sociais existentes dentro dessa comunidade. A Sheila é líder comunitária e coordena um projeto que incentiva o empreendedorismo feminino no bairro do Maracanã, zona rural de São Luís. Para ela, a informação é a principal arma para quebrar o ciclo de violência sofrido pelas mulheres. Um evento como esse vai nos ajudar a ajudar as nossas mulheres dentro da comunidade, dentro do nosso instituto, a levar o conhecimento à proteção contra mulheres. Porque muitas das vezes tem mulheres que não são informadas, que não sabem buscar ajuda. Obrigado. 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 Obrigado.